Você não citou o nome, não sei se por intencionalmente, por não querer citar o nome, mas a KGB virou agora o serviço russo. Sim. Qual o nome? SR... Pois é, eu não estou agora mais... Nós temos a CIA, né? Sim. A KGB, inclusive, é interessante porque a gente chama no feminino, mas na verdade, se fossemos traduzir, seria masculino, porque o K é de comitê, né? O comitê em russo, né? É, também uma agência que por muitos... FSB. FSB, isso. Que é a herdeira do KGB, né? Agradecer ao Matheus Miguel que cantou aqui no chat. Excelente, excelente. Porque você tem lá também a inteligência militar, né? O KGB é a inteligência de Estado, você tem a inteligência militar também russa. E essa essa mítica também do KGB vai muito em função da própria liderança russa atual, né? Que é originária dos quadros, né? Sim. Da... Daquele... Tem livros muito interessantes mostrando como foi expandida, né? Essa questão da inteligência na época, no auge da... da bipolaridade, né? Da divisão do mundo em... Nas duas potências, né? A ponto de você ter campos de treinamento para que os agentes pudessem falar línguas sem sotaque, né? De maneira a emergir no... no... no estado, infiltrar sem ser percebido, né? Pois é. Casamentos que eram feitos, pessoas que nasciam ali, que eram recrutadas desde o nascimento ou já que nasciam ali com esse propósito, né? Histórias profundas, né? De... Histórias de cobertura profunda, né? É... E isso... É... Em parte representou um diferencial importantíssimo para a manutenção do poder daqueles estados. Por isso, quando a gente volta à discussão e diz Ah, inteligência não serve para nada, só estado... É coisa de arapongagem, né? Coisa de... Vira e mexe, isso... Infelizmente, acaba vindo aí como... como narrativa, porque... E o Brasil, no caso. É. É, mas aí o Brasil... E não acontece, né? Se você for levar em consideração que o Brasil, início da década de 90, ele acaba com o seu serviço de inteligência, você vai esperar o quê? Isso para reconstruir, né? Você vai esperar o quê? De um país que está contaminado, né? Por uma ideia ideológica, né? Então, assim, essa imprensa que está aí há todo o tempo citando isso é reflexo desse movimento iniciado ali, né? Depois que sai o regime militar e entra, né? O colo, né? E por aí vai. Então, assim, enquanto a imprensa brasileira e o Brasil e a legislação brasileira não dá meios para o serviço de inteligência brasileira, o russo está praticando isso que você acabou de falar. Continuamente. Casamentos, né? De agentes que a criança já nasce com esse propósito, com essa vocação num país X e ele vai ser treinado para ser um espião russo. Então, quer uma história cobertura maior que essa, né? Então, tu percebe que o russo continua fazendo isso. Não é fruto da União Soviética da KGB. Agora se mantém, né? Uma tradição, né? Então, o resultado disso deve ser muito mais, né? Impactante. Impactante, lucrativo para aquela nação do que nós, né? Exato. Então, ah, pô, mas aí o russo não dá para considerar. Tá bom, então vamos para as nações democráticas, né? Israel, Estados Unidos, né? Reino Unido e também mantém os serviços de inteligência. E por isso que tem papel de destaque. Reino Unido, tudo bem, né? A gente está falando de potências, né? Exato. mas para ser potência talvez passa pelo serviço de inteligência. Certamente passa, certamente passa pelo dado negado, pelo dado diferenciado e o dado negado, dado diferenciado não está em fontes abertas. O dado negado, protegido, aquele que vai fazer diferença no processo decisório está onde as pessoas não estão na superfície, não está onde alguém que não aplique uma técnica apropriada vai conseguir. você não vai ter isso, você vai ter coleta de dados, você entrar ali e buscar na inteligência artificial, enfim, coleta aqui para mim palavra-chave, não sei o que. Mas aquele dado que vai fazer a diferença no processo decisório muitas vezes, não vamos falar nem em conflito armado, vamos falar de uma decisão de uma compra de um insumo ou uma decisão de exportação de um produto. Exato. O que está em jogo ali, as empresas sabem muito bem disso, né? E desenvolvimento tecnológico também, né? Tu vê a China com várias suspeitas de espionagem e aí potência econômica e isso acresce e desenvolve as coisas rápidas. E é interessante como nos últimos anos proliferou aí a questão da arte da guerra, né? A arte da guerra. Você pega a arte da guerra para tudo hoje. A arte da guerra para empresários, a arte da guerra para profissionais liberais. Porque o que aquele cara falou lá atrás, o tal do Sun Tzu, você aplica a qualquer ambiente competitivo. Então, missão, inimigo, terreno, meios. Qual é a tua missão como empresa? O que você precisa? Qual é o teu recorte de projeto empresarial? Qual é o teu produto? Qual o teu serviço? Qual é o seu mote? Missão, inimigo. Quem é teu concorrente? Quem que você vai disputar no mercado, né? Quem é que está ali para te oferecer concorrência e ameaçar o teu negócio? Missão, inimigo, terreno. Qual é o ambiente operacional que você vai atuar? Quem é a ambiência? Onde é que vai estar teu ponto? Quem são, né? Estou assim como dizendo, missão, inimigo, terreno, meios. Que capital de giro você tem? Quais são as suas máquinas para operar o teu capital humano? Então, quando a gente fala em guerra, a gente está falando em guerra porque é uma expressão. Tem conceito de guerra em todas as áreas do conhecimento humano. Até na psicologia tem, né? Guerra de sexos e tal. Mas a guerra vai muito além disso, né? A natureza é a mesma. Você tem um objetivo estabelecido, você tem um competidor que vai lhe oferecer resistência, né? Clauswitz novamente diz que a guerra é você submeter o inimigo à sua vontade, você tem um choque de vontade, né? Você tem um ambiente em que você vai atuar que precisa ser mais ou menos preparado para você poder atuar bem e você tem os seus recursos. se isso não for guerra comercial, eu não sei o que é. Isso tudo vem de onde? Da mesma linha mestra lá de trás do mestre chinês, né? Que estabeleceu os fatores da decisão. E muitas vezes se critica determinadas posturas, se são posturas beligerantes, etc. Mas, amigo, se você não toma esse espaço no seu dinastro, não é só no seu cotidiano, né? Você não vai a lugar nenhum. Com base nisso, será que o chinês dá importância para isso? Será que dá? Será que isso é um tesouro chinês? Então, pronto. É isso. Bom, então dá destaque aí pelo que eu entendi, o destaque para o serviço chinês, Mossad, principalmente. A CIA tem muita estrutura, né? Mas acho que não chega também no nível de engiosidade aí do russo, né? E de comprometimento, né? Isso. Comprometimento de tradição, né? De herança, né? Coisa da herança. Tanto é que o líder da nação é do sistema, né? O líder atual da nação é do sistema. Mas, para além disso, eu quero destacar aqui, porque eu atuei durante cinco anos no sistema nosso, por intermédio do Exército Brasileiro, né? Fui instrutor na Escola de Inteligência nossa. O contato com a comunidade de inteligência brasileira, do sistema, inclusive, do sistema brasileiro, da própria Agência de Inteligência Brasileira, o profissionalismo das pessoas que lá atuam, né? O profissionalismo, o preparo e a questão da componente apolítica, né? Então, são profissionais dedicados a construir, diminuir o espectro de incerteza, oferecer ao cliente a melhor possibilidade de decisão possível e com capacidade de frustração, porque a inteligência não raro vai ser desconsiderada e lá na frente o Erpio Rabo, né? Já avisou. Olha só, a frota está se organizando lá. E aí, deu no que deu. Desconsideraram, né? É um case aí importante de... Na história, né? Dos fracassos ali do assessoramento de inteligência. E esse sistema e esses profissionais atuam dentro da limitação que o Estado brasileiro impõe, né? Exato, exato. Então, assim, não dá pra esperar. É, a eles não cabe extrapolar isso, né? Sim. Cabe à nação brasileira identificar a necessidade de aprimoramento desses mecanismos e aí, por meio dos seus representantes eleitos, tentar aperfeiçoar a legislação, né? Ele queria saber qual o risco que tem do tão prometido ataque da vingança iraniana contra Israel. Qual o risco de ocorrer antes ou até mesmo na data da eleição ali dos Estados Unidos? Olha, até a gente comentou isso durante, né? Está surpreendendo que não tenha acontecido ainda. É muito provável que o processo decisório ali tenha reformulado, haja vista parâmetros aí de... Você lembra que já aconteceu um episódio semelhante, o Irã enviou uma série de drones, né? Basicamente, todos foram interceptados a série de... de foguetes, né? E, basicamente, todos foram interceptados pelo domo de ferro. Então, na avaliação, isso poderia acontecer a qualquer momento, mas à medida que o tempo passa, é provável que estejam aguardando também definições aí de novembro para que o processo decisório possa ser consolidado ou não, né? Surpreendentemente, eu imaginei que isso fosse acontecer num gap menor de tempo, mas já está perdurando aí, né? Pois é, até por honra, né? Até por honra. Exato, porque foi muito emblemático, né? Foi dentro do Estado, um líder lá do Ramalho, dentro do Estado. Convidado para a posse do novo presidente. Isso. E que momentos antes estava o nosso vice-presidente próximo dele, né? Isso até foi retratado pela imprensa num evento e logo depois aconteceu, né? Então, assim, a gente sabe que tem aquela estratégia só de um ataque de honra, né? Só para dizer que atacou, mas nem isso teve, né? Exato, não teve, não teve, não teve. E aí também gera aquele clima de que os caras estão esperando o momento exato para fazer um ataque maior, diferente do que foi quando houve a questão na embaixada lá. Exato, exato. Pode ter que... Embaixada... Foi na Síria, né? Na Síria, perfeito. Pode ser que sejam de uma envergadura ou pode ser que... Aquilo que a gente falou das agendas ocultas, né? Que tenha havido ali algum tipo de tratativa no sentido disso não acontecer mais. É isso. Vai, mano. E o Zach Medeiros queria saber mais sobre o Black Hawk Down. Talvez sobre o filme... Acredito que sim. É. Não, Black Hawk Down é um filme famoso, né? Falcão Negro em Perigo, a tradução aqui no Brasil. E foi um episódio muito impactante das Forças Armadas Americanas. Havia uma operação humanitária em curso na Somália e o comando da operação não era norte-americano. Em determinado momento ali da operação houve a decisão de agir contra contra ali militantes do da Somália, né? E uma dessas aeronaves que estava sobrevoando foi atingida. O piloto foi chacinado lá no local e aí foram operadores de forças especiais para tentar resgatar esses corpos, né? E retornar à base. E aí nesse entreveiro que aconteceu houve ali os ataques aconteceram e esses militares que entraram lá do Delta Force e dos Rangers ao retornar para a base fizeram uma corrida a pé, né? Até o retorno à base sendo fustigados ali pelos Somális. Isso gerou uma diretiva presidencial norte-americana que a partir dali proibiu primeiro emprego de forças militares sem apoio de blindados porque houve pedido para que os blindados fossem empregados e foi negado já que o comando não era americano e por outro lado também que tropas americanas não estariam mais em operação militar nenhuma no mundo subordinadas a um comandante que não fosse norte-americano, né? Para evitar isso daí. Isso causou um impacto muito significativo nas forças e gerou essas diretivas presidenciais, né? de comando norte-americano no mais alto escalão e emprego de blindados sempre que as forças de terra estivessem atuando, né? Perfeito. Fala, mano. Ele falou aqui acabou de mandar um superchat que é sobre a operação que foi um fracasso falou que teve uma operação com esse nome. Então é essa que eu me referi do filme. Entendi. O filme retrata a operação. Retrata a operação o Black Hawk Down foi abatido houve uma análise de inteligência ali que não estava identificando ameaça significativa do solo e eles usaram um RPG e derrubaram um Black Hawk e mais do que isso, né? A cena de um piloto americano sendo o corpo sendo balançado já sem vida, né? Aquilo foi muito chocante para os americanos, né? Sim. Todas as potências elas precisam ter no globo áreas de influência para não deixar que haja vazios de poder. Então o Estado russo muito provavelmente faz essa análise também e visualizou a possibilidade de que isso se desse no caso do continente americano por intermédio da Venezuela. Por, inclusive, fatores fatores anteriores aos atuais, né? Questão lá de trás de apoio que foi negociado lá na época do Chávez, né? De uma aproximação quer dizer então o go home Yankees, né? Quer dizer, a coisa do Chávez, né? Yankees, go home aquele repúdio aos americanos na verdade se você o amigo do meu inimigo também é meu amigo então eu vou o amigo do meu inimigo é meu inimigo o amigo do meu inimigo é meu inimigo o amigo do meu inimigo é meu inimigo é meu inimigo então eu vou poder puxar aqui vou me bandear para cá para tentar um apoio, né? E isso acaba ao que parece permeando mas a lógica por trás é isso, né? Ou você faz isso de modo formal quer dizer a América e os Estados Unidos em determinado momento da sua expansão geopolítica fizeram isso por meio da doutrina das bases navais ao redor do mundo do Almirante Mahan e as potências comumente fazem isso os britânicos fizeram isso durante o auge da sua expansão também, né? países europeus até menos expansionistas do ponto de vista colonial como a Itália também fizeram isso colocaram ali os pés na África e a lógica é mais ou menos essa você precisa ter áreas de influência para você não deixar vazios de poder no globo, né? E essa estratégia também de sanção econômica tem se mostrado em tempo de hoje e quanto mais os Estados Unidos eles sançonam ele está unindo essas outras forças Porque você precisa ter contrapartida você precisa ter válvulas de escape, né? Exatamente essa sanção ao russo ao put a Rússia criou uma dependência com a China e jogou a Rússia mais para a China Todos os movimentos no tabuleiro político-estratégico tem consequências e elas são é como guerra você não ganha guerra a guerra ganha quem erra menos não é quem acerta mais na guerra ninguém ganha você vai ter consequências ali devastadoras de todos os lados quem errar menos vai ter a vitória os movimentos no tabuleiro político-estratégico é a mesma coisa você vai ter consequências boas consequências ruins nos Estados Unidos por exemplo você tem dentro da condição da política norte-americana o que os americanos chamam de guerras presidenciais boas e guerras presidenciais ruins e ao longo da história americana de novo Maquiavel o papel do príncipe é guerrear vou traduzir guerrear para o que você quiser competir mas guerrear está mantendo sempre o seu a sua cabeça levantada o seu peito estufado negocia mas está com um cacetete escondido atrás se precisar um cacetete de grande envergadura então essa questão de você estar sempre em busca de poder nessas horas você vai acabar caracterizando movimentos que vão ao encontro disso então guerras que eu precise travar que eu não possa travar guerras que foram ruins que foram boas e a guerra do Vietnã por exemplo foi a guerra presidencial que se mostrou muito ruim guerra do Golfo de 1990 guerra presidencial que se mostrou muito boa e essa alternância vai eventualmente caracterizando até governantes que são governantes que tem uma pauta um pouco mais de negociação de diplomacia como é o caso por exemplo do Partido Democrata você viu durante a gestão Obama muitas situações de manutenção de determinados procedimentos o conflito o Antónimo manteve aberto o conflito o Afeganistão continuou a guerra avançou em que pese todos os esforços de tentar muitas vezes desescalar o conflito o meu livro é um esforço muito em que base eu também fui um pleito de gratidão para o exército brasileiro que me moldou me formou ao longo da minha carreira eu comecei os meus estudos ainda dentro da força e dediquei parte considerável do meu esforço de pesquisa ao próprio exército reorganizando a disciplina direito humanitário nas nossas escolas militares sistematizando a disciplina que ela vinha sendo feita de um modo um pouco mais descontextualizado então fazendo um aspecto de transversalidade hoje a escola de estado maior tem uma carga horária elevadíssima de todos os problemas militares simulados ali são com direito humanitário e aí esse trabalho eu tive a aventura de ter publicado ter sido publicado pela editora Juruá e enfim está à venda na editora Juruá basta digitar lá direito internacional humanitário Sinelli vai aparecer logo a publicação direito internacional humanitário ética e legitimidade no uso da força em conflitos armados meu propósito foi fazer uma boa revisão de literatura em relação à base filosófica conceitual do direito humanitário pelos desafios que a gente viu aqui a questão das aparentes contradições trazer isso para o plano da sustentação filosófica ao longo da construção do direito e indo para uma parte mais militar então no final do livro a gente fala de processo decisório o que o comandante precisa saber na hora dele tomar a decisão onde o direito humanitário vai entrar ali para ele poder atingir esse balanço entre necessidade militar e considerações humanitárias e a minha rede eu tenho ali um perfil no Instagram que é carlos.f.cinelli que eu faço ali eventualmente postagens é um perfil de tutor, professor eu faço postagens ali de alguns comentários sobre direito internacional humanitário houve postagens ali de maneira mais intensa na eclosão dos conflitos e ali por ali quem quiser pode me acionar ali no direct atrás de materiais de consulta quem quiser ampliar os estudos no direito internacional humanitário hoje nós temos bons cursos em direito humanitário pós-graduação na PUC Minas é um exemplo onde eu leciono existe também o curso do CBPJUR Centro Brasileiro de Estudos Jurídicos que tem a disciplina de direito humanitário bastante consolidada então assim são muitas opções para aqueles que querem uma oportunidade de carreira que gostam de língua estrangeira porque naturalmente as fontes são muito ligadas ao direito internacional são de autores norte-americanos europeus então é uma oportunidade de carreira e eu fico à disposição se puder contribuir aí nessa área da qual eu sou fã e com a qual me identifiquei ao longo desses anos aí